Oitahu, você me explica aí por que vocês queimaram a ponte? O mandeireiro, né? O mandeireiro que colocaram a ponte para tirar a madeira. Várias vezes a gente queima, mesmo assim eles colocam o outro, né? E agora nós estamos queimando de novo. E daqui a outro mês nós vamos vir de novo aqui. Nós temos um guarda, um florestal, fiscalizando direto, todo tempo. Quando tiver uma pessoa que entra, a gente queima o caminhão. Tem que queimar, né? Se não queimar, que o outro dia o mandeireiro rota o mesmo caminhão. Aqui é nosso território, não pode entrar, é proibido. Quando tiver um mandeireiro que está entrando lá, que a gente reúne, a gente vai lá. Antes disso a gente esperava pelo governo. O mandeireiro está escondendo todo dia o caminhão dele dentro do nosso território. Quando o Polícia Federal saiu daqui, outro dia ele entra de novo. E agora é diferente? Agora é diferente. Por isso que você pegou isso aí agora. Para nunca mais você entrar aqui, compadre. Por favor, não entra mais aqui. Nós não metemos as coisas de vocês lá. Tem que ser assim. Se a gente encontrar mesmo uma pessoa lá, tem que entrar e apanhar. Assim que as comunidades dizem, né? Estou falando mais de 10 vezes para eles. Não pode entrar, é proibido. Entrar aqui dentro, trabalhar para tirar madeira. O chambutinho não precisa de ninguém. Mas ele sabe comer. Ele sabe criar. Filho. Ele sabe sustentar a vida. A mesma coisa que nós temos que fazer também. A autonomia. Ninguém entende isso, a autonomia. Os carapós estão fazendo. Porque a população está aumentando. Década de 70, só 300 indígenas. E hoje, 1900, 2017. E para 2030. Aí é preocupante, né? E é por isso que nós estamos pensando agora. Nosso jeito é defender. E a cultura não pode esquecer. Essa é a vida do carapó. Cultura e a língua. E defender o território. Se acabar, a gente morre, né? E defender o território.